Esse é o resenheiro do Maranhão Eita, saca O que você quer sentar pra mim? Com a amiga que me encontrou Vai ver se fazendo o teu joguinho Pra PPK quer formar carro Não vai fudir, você cruz Não vai fudir, você cruz Não vai fudir, amor Vai desce, desce assim pra mim, me pôlando Faz um quadradinho me chegando Esse é o teu joguinho, tô jogando Empina pra mim, vem se atando Empina, 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 empina pra mim, vem se atando É que você quer sentar pra mim? Com a amiga que me encontrou Vai ver se fazendo o teu joguinho Pra PPK quer formar carro Não vai fudir, você cruz Não vai fudir, amor Não vai fudir, você cruz Não vai fudir, amor Vai desce, desce assim pra mim, me pôlando Faz um quadradinho me chegando Esse é o teu joguinho, tô jogando Empina pra mim, vem se atando Empina, empina pra mim, vem se atando Empina, empina pra mim, vem se atando Empina, empina pra mim, vem se atando Tem que divulgar só a ensino moral de pau, Brasil Esse é o resenheiro, mas não Me dá saco Que dinheiro do meio de sério, dois mil Tem que divulgar só a ensino moral de pau, Brasil Esse é o resenheiro, mas não Me dá saco Assim ó É que eu tô a noite inteira Atrás dessa domada Tô a noite inteira Atrás dessa domada Eu vou trocar o campo dela Pela fica arrascada Eu vou trocar o campo dela Pela fica arrascada Eu vou ficar até de manhã Só pra raspar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra raspar essa novinha Tô pela valinha Só pela cinta catequinha Silberio da valinha Ela senta catequinha Eu vou ficar até de manhã Só pra raspar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra raspar essa novinha Tô pela valinha Só pela cinta catequinha Silberio da valinha Ela senta catequinha A noite é o final de ser Deus Ali-se o seu Deus Você sabe Diz que ver que zero Dois de Deus É que eu tô a noite inteira A noite inteira Atrás dessa denada Dois de Deus Eu vou trocar o campo dela Pela fica arrascada Eu vou trocar o campo dela Pela fica arrascada Eu vou ficar até de manhã Só pra raspar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra raspar essa novinha Tô pela valinha Só pela cinta catequinha Silberio da valinha Ela senta catequinha Eu vou ficar até de manhã Só pra raspar essa novinha Vou ficar até de manhã Toma-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá É DJ e amigo 02 no beat Esse é o resenqueiro Paz não Que legal sacaná Em clima de carnaval Tá ligado? Fui além na festa Tá ó Tá pra naquele pick Tá ligado? Aí pá Viam as novinha lá Aí eu fui tipo E aí novinha tal Opa, cheguei lá de mansão, tem alguém. Quer tu uma, hein, tá aí, bota pra nós. Apenas pra palmas. 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 O meu pai. Apenas pra palmas. Ah, 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 eu só tomo rag Ah, 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 eu só tomo rag DJ e amigo 02 no beat Esse é o recente, ele não faz nome Ele não faz só, mano Meu nome é Henrique, 15 graças e sonhos, meu E aí, DJ e amigo 02 Em clima de carnaval, tá ligado? Fui além na festa, tal Tava naquele pique, tá ligado? Aí pá, vinha os novinha lá Aí eu fui, tipo, e aí não vinha, tal Pano, cheguei lá de mansinho E aí não vinha, quer tomar e tal Aí tá, e pá, vai pra nós Sabe o que a novela falou? Mete pra cima Ah, 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 eu só tomo rag Ah, 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 eu só tomo rag Ah, 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 eu só tomo rag Ah, 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 eu só tomo rag Ah, 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 eu só tomo rag Ah, 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 eu só tomo rag Ah, 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 eu só tomo rag Henrique, divulgações, o moral de Brasil DJ e o MIGA 02 no beat, esse é o resenque, eu não faço nome, eu não quero passar, mano, meu nome é Henrique, eu digo pra sessões, eu. E aí, DJ e o MIGA 02? O que é que a molinha é perigosa, que gosta de uma botada, que ficou com gramadinha, e logo na minha botada, que tá querendo replay, que tá minha botada, ainda que eu vou e pelo ovo da minha banca. Antes de me conhecer ela ficou desconfiada, depois que me conheceu ela ficou namada, porque eu dei com uma botada, botada concentrada, eu dei com uma botada. O que é que a molinha é perigosa, que gosta de uma botada, que ficou com gramadinha, e logo na minha botada, que tá querendo replay, que tá minha botada, e tá querendo replay, logo na minha botada. Antes de me conhecer ela ficou desconfiada, depois que me conheceu ela ficou desconfiada, e depois que me conheceu ela ficou namada, porque eu dei com uma botada, botada concentrada, eu dei com uma botada, botada concentrada, eu dei com uma botada. Henrique, divulgações, o moral de tal Brasil. Eu dei com uma botada, botada concentrada, eu dei com uma botada, botada concentrada, eu dei com uma botada, botada concentrada. O céu resenqueiro, o barilhão, o que tá só com o barilhão. Se liga, se liga, hoje ontem teve festa de palidão, man. Isso é massa, cê é louco, velho. Paredão botou, tudo no talo, lá eu sou. Lá ele, lá ele, lá ele. Eu conheci uma novinha, não encontrei paredão. A novinha ficou louco e me chamou pro barracão. Lá de trás do barracão, cê já sabe o que aconteceu, né? Rapaz, foi resenha demais. Henrique, divulgações, divulgações. Aqui jamba! Eita! Eita, negos! Ha, ha, ha Ibi, foli, foli, folha Ibi, foli, foli, folha Alo, alô, alô, alô Hehehe Eu e o conheço eu ano vinho No único monte para ele Ano vinho que tolo que me chamo Lá de trás do barracão, cê já sabe o que aconteceu né Rapaz, foi resenha demais Eita, eita nego Henrique, divulgações, o moral de pau Eita, eita nego Eita, eita nego